11 horas e 45 minutos. Olha só, em Cidade do Leste, no Paraguai, uma associação de cambistas teve um prejuízo milionário porque um grupo criminoso arquitetou um grande esquema para acessar o cofre da empresa. Inclusive, os suspeitos cavaram um túnel e utilizaram equipamentos de alta tecnologia. A suspeita é que essa ação tem envolvimento de facção criminosa brasileira. Podemos estar diante do maior assalto da história do Paraguai. A ação foi tão planejada como em filmes e séries de TV que sequer levantou suspeitas. O montante levado dos mais de 140 cofres da Associação dos Trabalhadores de Câmbio, em Cidade do Leste, não tem valor exato ainda, uma vez que cada cambista guardava suas bolsas com uma quantidade diferente de dinheiro. Mas a estimativa é de que o montante pode chegar a 15 milhões de dólares. Em dias normais, seria quase impossível um assalto como esse passar despercebido, exceto se os bandidos chegassem por baixo da terra, como de fato aconteceu. Estamos no centro de Cidade do Leste, um lugar de movimento intenso. E é exatamente aqui, embaixo de onde estamos, que os bandidos escavaram um túnel para conseguir chegar até o cofre. O início do túnel ainda não foi descoberto. Possíveis explosivos foram deixados no local para dificultar as investigações. Segundo relatos, Cidade do Leste ficou sem luz por várias horas no final de semana. Acredita-se que isso não tenha sido coincidência, mas parte de um grande plano. Os criminosos entraram no cofre por meio de um buraco na parede e saíram sem levantar suspeitas. O roubo só foi percebido quando os cambistas chegaram para trabalhar. A Polícia Federal do Brasil esteve no local para dar apoio à Polícia Nacional Paraguaia. A suspeita é de que o crime possa ter participação de uma facção criminosa brasileira. E ingresaram até o túnel, se foram até certa distância. Depois de certa distância, tiveram que retornar por a sencilla razão de que encontraram alguns artefatos que pareciam estranhos. E não se descarta que poderiam ser artefatos explosivos. É assim que se tomou a melhor decisão de abandonar nada mais porque está na entrada principal. O local foi, na bóveda, foi recubierta com um aislante acústico. Vamos ver se pertenece ou não a uma facção criminal. É a toda a pontuação. A gente vai agora ao vivo até Foz do Iguaçu. Juliana e Cuiava, a gente tem então a confirmação dessa relação da Polícia Federal Brasileira com a Polícia Paraguai investigando esse caso. Quais são as novidades, Juli? Bom dia. Bom dia, Juli. Bom dia para você, Ivan. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que nos acompanham. Sim, segundo a Polícia Nacional do Paraguai, há uma perspectiva de que essa ação tenha sim uma atitude brasileira, de uma facção criminosa do Brasil que tem então coordenado tudo isso. A Polícia Federal aqui do Brasil já esteve ontem em Ciudad Leste e hoje, no período da tarde, vai conversar com a nossa equipe para dizer o que de fato pode ter aí a coordenação ou a participação de facções criminosas nesse grande assalto. O fato, gente, é que esse assalto foi muito planejado. Acredita-se que há pelo menos um ano esse assalto vinha sendo planejado. Cidade Leste ficou sem luz durante o final de semana por cerca de 15 horas e acredita-se que isso não tenha sido uma mera coincidência. Isso já estava nos planos. Os bandidos, para se ter uma ideia, usaram aí de um isolamento acústico para que não se... se tivesse conhecimento, para que ninguém ouvisse as escavações subterrâneas. Ou seja, usaram equipamentos muito desenvolvidos. Foi algo muito pensado. Houve uma inteligência criminosa acerca deste crime. E, é claro, agora tenta-se chegar no início desse túnel para ver aonde de fato ele começou, o que está sendo difícil, porque foi confirmado que há explosivos lá dentro. Então, toda a área ali está com comércio fechado por uma medida de segurança. E aí, é claro, a gente continua acompanhando tudo isso. Vamos saber, inclusive, o que a PF tem a dizer sobre todo esse roubo que, olha, a gente já ouve da imprensa paraguaia, que com certeza vai virar um filme, vai virar uma série, porque esse pode, sim, ser o maior roubo da história do Paraguai com possível participação de criminosos brasileiros. A polícia ainda tenta chegar nos mandantes, nas pessoas que planejaram tudo isso. E, da mesma forma, a polícia tenta entender há quanto tempo isso estava sendo planejado. O fato é que 15 milhões de dólares pode ser a soma de todos os cofres que estavam dentro dessa associação dos cambistas, que são aquelas pessoas que fazem a troca de câmbio de dinheiro ali no centro de Ciudad de Leste. Só um dos cambistas que a gente viu há pouco na reportagem tinha ali 50 mil dólares, ou seja, eram mais de 140 cofres. Imagina o montante total que ainda está sendo averiguado. Fernanda, Ivan, eu volto com vocês no estúdio e qualquer novidade, a gente volta a fazer contato. Muito obrigado, Jolie.